Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Daqui Pra Frente. Hoje queremos conversar sobre por que o Brasil precisa mudar de abordagem pastoral. Por que o Brasil precisa mudar de abordagem pastoral? Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ele disse O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Senhor, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Muita gente, ao ler esse texto, pensa que Jesus está fazendo uma comparação entre ele e o diabo, onde o diabo é o ladrão, que só vem para roubar, para matar e para destruir. Mas, de fato, Jesus estava fazendo uma comparação entre ele e os fariseus. Deixando claro que os fariseus não eram pastores, não eram apacentadoras ou apacentadores. Eram ladrões. A gente normalmente atribui ao diabo, porque Jesus disse que os fariseus eram filhos do diabo, ou logo, está tudo em família ou tudo em casa. Então, por isso que virou praxe usar esse texto para falar do diabo, como esse ladrão, esse assassino e esse destruidor. Mas, de fato, Jesus estava a falar dos fariseus, dos pastores e pastoras, que, ao invés de cuidar das ovelhas, acabam se confundindo com o mercenário, com o ladrão, com o assassino, com o destruidor. Dada a forma como cuidam das ovelhas, ou seja, cuidam, entre grandes aspas. Então, Jesus estava falando disso. O pastor, a pastora, precisa realmente cuidar da ovelha. E Jesus dá um modelo. O modelo que Jesus dá é distribuir vida. Distribuir vida. Então, quem é o bom pastor? Quem é a boa pastora? Quem é o bom apacentador? Quem é a boa apacentadora? Aquele que distribui vida com abundância. E aí, o meu amigo William, nosso companheiro aqui no programa daqui pra frente, ele tem uma tese. Eu vou me apropriar da tese do William. Qualquer coisa, se você não gostar, você liga pro William e fala com ele. Mas a tese dele é a seguinte. Que os governantes, presidente por excelência, governadores, prefeitos, vereadores, vereadoras, presidentas, governadoras, prefeitas, ou seja, todo aquele que exerce mandato, mandato que lhe foi conferido pelo povo por meio das eleições, seja no legislativo, seja no executivo, são como apacentadores ou apacentadoras, pastoras e pastores. Qual é o objetivo deles? Cuidar bem da população. Cuidar bem da população. Ter a população como prioridade. E isso vai aparecer onde? Nas políticas públicas. Isso vai aparecer nas políticas públicas. Pensando com essas categorias, nossos governantes, sejam do legislativo, seja do executivo, e por que não dizer do judiciário, não têm se portado como bons pastores, boas pastoras. Por quê? Porque fica claro que a prioridade dessa gente não tem sido a população brasileira. Haja vista a questão da pandemia. Agora mesmo nós estamos aí com uma CPI da pandemia e todo mundo tentando descobrir por que o Brasil chegou a esse estado de calamidade que o mundo todo adverte, que é terrível, é perigosíssimo, inclusive para todos os outros países. Por que chegou a essa calamidade? Bom, a gente já tem dito várias vezes irresponsabilidade do governo, descaso, e agora, inclusive, o vice-governador do Amazonas fez uma acusação gravíssima. Ele disse que o alinhamento do governo do Amazonas com o presidente Bolsonaro é que causou o caos de Manaus. Lembra de Manaus, né? Não tinha oxigênio, não tinha hospital, não tinha leito, tiveram de ser transferidos para outros estados. Então, ele disse que isso foi um alinhamento de políticas, que a política do presidente Bolsonaro, assim como a do governador, portanto, era de imunização do rebanho, ou seja, deixa morrer. Deixa morrer, morre todo mundo que tem de morrer, o que sobrar sobreviver ao caos e ao vírus. Isso é criminoso. Criminoso. E, nas palavras do vice-governador, o vírus achou um ambiente propício em Manaus graças a essa política governamental dessa aliança política de perspectiva e de ação política entre o governo do estado do Maranhão e a presidência da República Federativa do Brasil. Então, isso é um péssimo pastorato. Um péssimo pastorato. A gente pode dizer que tanto o governador do Amazonas quanto o presidente da República são gente que Deus colocaria na categoria de gente que rouba, mata e destrói. categoria de mercenário. Não é só nessa área da questão sanitária. Agora mesmo, nós tivemos no Rio de Janeiro uma mega operação da polícia civil que deixou 25 mortos. 25 mortos. 25 mortos. Não, a gente não é contra trabalhar para erradicar o crime organizado. Não. Mas não às custas do povo. Não às custas do tiroteio. Inclusive, chegou a atingir dois cidadãos que estavam no metrô. Percebe a gravidade? Você assiste aqueles filmes estadunidenses e o cara quer fugir da polícia e ele entra no metrô. Então, deixa eu avisar você aqui. Aviso aos navegantes. No Brasil não funciona. No Brasil não funciona. Se você estiver no metrô de superfície, como é o metrô do Rio e de São Paulo, por exemplo, em alguns trechos, você está arriscado do mesmo jeito. Entrar no metrô, se esconder no metrô, aqui não funciona. Ah, você está se escondendo da polícia para não levar tiro, para não participar de tiroteio? Esquece. Então, por quê? Por causa da política pública de segurança, que não leva em conta o cidadão, o civil, lá civil, não leva em conta. Começa um tiroteio sem saber quem é que vai atingir. É óbvio, né? É óbvio. Uma vez que o projetil foi lançado, param de encontrar abrigo, que pode ser qualquer uma e qualquer um. Então, o Brasil não tem uma política de cuidado do povo, que nós, na nossa linguagem, chamamos de cuidado, de pastoreio. não tem uma política de pastoreio, de apacentamento, de cuidado do povo. O povo não é prioridade. Não é prioridade. Haja vista o fato de que os trabalhadores perderam seus direitos. A aposentadoria agora é uma coisa ridícula. Perderam seus direitos. Perderam seus direitos. Então, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O Brasil precisa mudar de política de pastoreio. Política de cuidado. Política de cuidado do ser humano. E isso aparece em tudo. Nessas operações letais, como nós vimos agora no Jacarezinho, aparece nas operações da política sanitária, que são nenhuma, porque as pessoas estão com mais de 400 mil mortos. E a crise com a vacina continua. Um número de pessoas não está conseguindo ter acesso à segunda dose. Em várias cidades, a vacinação foi interrompida. Enfim, aqueles que deveriam nos apacentar, os presidentes, os governadores, o legislativo e o executivo, estão categorizados como mercenários. Aqueles que vêm apenas para roubar, matar e destruir. Por isso, nós precisamos de uma nova abordagem abordagem política no Brasil, onde, finalmente, a população seja prioridade. Isso significa cuidar de tudo, seja política econômica, política sanitária, política trabalhista, política industrial, trabalhar tudo a partir da população trabalhadora como prioridade. Vamos ouvir o William. Nós temos ainda dois minutos antes do nosso intervalo. Eu queria que o William começasse a sua fala, que nós vamos continuar depois do intervalo. seja bem-vindo, William. Obrigado, Ari. Bom dia. Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui pela rede TVT. É um privilégio, mais uma vez, compartilhar esse sábado com vocês nesse período. Ari, obrigado por essa fala aí e ter me apontado como autor dessa tese. mas eu penso dessa forma a partir do que entendo as Sagradas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Novo Testamento o que eu percebo e compreendo olhando as Sagradas Escrituras é que todo aquele que tem algum tipo de superioridade no olhar humano ou seja, que está em si algum tem em si algum poder na realidade de fato esse poder se torna deve ser exercido como um serviço e isso ocorre desde o Éden quando o ser humano foi dado ao ser humano o poder de dominar sobre toda a terra sobre toda a criatura o entendimento sobre esse domínio é que ele deveria então cuidar do jardim cuidar da humanidade aliás cuidar do Éden da criação como o próprio Deus criaria porque ali está a imagem de Deus a imago Dei o ser humano sendo tratado como a imagem de Deus a imago Dei ou seja como representante de Deus para fazer o mundo funcionar inclusive a si mesmo de acordo com a sua vontade ou seja de acordo com a vontade da trindade isso vejo corroborado por Jesus dizendo aos seus discípulos que ele mesmo estava dando o exemplo ao lavar os pés de discípulos e reconhecendo os discípulos que ele era o mestre chamando ele de mestre ou seja de superior Jesus está dizendo olha vocês são corretos de superior e por isso eu estou lavando os pés de vocês porque no meu reino é assim maior é o que serve é o que cuida é o que apacenta então dentro dessa realidade que vejo desde o antigo ao novo testamento que trago essa compreensão que tenho essa compreensão de que qualquer tipo de poder na realidade deve ser um exercício de serviço eu e não vamos voltar a esse assunto após o intervalo fica com a gente daqui a pouquinho a gente está de volta muito bem obrigado por ter ficado conosco programa daqui para frente hoje estamos conversando sobre porque o Brasil precisa mudar de política pastoral você pode estar curioso com esse tema pensando que política pastoral é uma coisa só para a igreja mas nós estamos trabalhando com a tese de que não o que exerce autoridade seja no executivo seja no legislativo exerce a autoridade para cuidar do povo cuidar do povo numa linguagem bíblica para apacentar para pastorear o povo seja em que posição estiver no nosso caso que estamos falando do país seja no legislativo seja no executivo seja no judiciário para apacentar o povo e o que nós estamos debatendo aqui é que os apacentadores e apacentadoras brasileiras que estão no executivo no legislativo e no judiciário tem sido péssimos pastores e pastoras péssimos apacentadores é claro que há exceções é claro que há exceções é óbvio e as exceções são aplaudidas inclusive nós as aplaudimos mas por exemplo se você pensa agora nessa questão da pandemia é aterrorizante o presidente da república é o pior dos apacentadores o pior dos cuidadores que nós já tivemos na nossa história na nossa história nunca ninguém cuidou tão mal do país quanto esse presidente nunca é assustador e olha que nós já passamos por situações de crise e inclusive de crime por exemplo nós tivemos ditadura ditadura é um crime nós tivemos ditadura ditadura é um crime ninguém nega isso pois esse presidente consegue ser pior do que aqueles criminosos em muitas áreas é assustador é assustador é uma coisa é uma coisa angustiante nós temos mais de 400 mil mortos para provar isso nós temos mais de 125 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar para provar isso nós temos 19 milhões de pessoas que estão já passando fome nós temos milhares milhares não milhões de pessoas sem lugar para morar nós temos a perda de direitos dos trabalhadores nós temos nós temos a perda da qualidade securitária do Brasil ou seja nossa aposentadoria ficou uma coisa ridícula nós temos muitas provas de que estamos sendo pessimamente apacentados cuidados pessimamente isso sem contar que a nossa economia despecou nosso sistema econômico é uma ruína nosso PIB despecou está tudo está tudo lindo de água abaixo ou seja se Jesus Cristo fizesse uma análise desse governo desse estado de coisas ele diria são ladrões não vieram se não a roubar a matar e a destruir ponto que é como Jesus classifica os maus pastores as más pastoras é verdade claro é verdade que isso também poderia ser aplicado a pastores e pastores das igrejas mesmo afinal de contas está cheio de pastores e pastoras que apoiam esse governo logo apoiar ladrão é coisa de ladrão apoiar destruidor é coisa de destruidor apoiar assassino é coisa de assassino simples assim então está cheio tem muitos muitos e gente muito educada gente muito bem educada tem muitos então é desse quadro que nós estamos a tratar diz aí William o que você analisa nessa perspectiva nesse quadro do pastoreio no Brasil seja dentro das igrejas seja governamental pode ser forte mas a minha percepção é que a igreja tem chamado de ungido muita gente que Jesus chamou de ladrão então essa é a perspectiva que eu tenho chamando de ungido de messias de daquele que tem Deus na vida dele que está sob a influência do Espírito Santo quem na realidade Jesus chamou de ladrão estão chamando de pastor nessa perspectiva de João 10 a quem Jesus está dizendo que é ladrão olha não é pastor ele não está agindo de acordo com a vocação do cuidado ele está agindo de acordo com a sua própria ótica de cuidado aquele que olha apenas para si ele não tem uma visão comunitária ele não está olhando para o bem estar das suas ovelhas daquele que estão debaixo do seu cuidado ele está olhando apenas para si preocupados apenas com a gordura das ovelhas é isso Jesus está dizendo olha é ladrão é ladrão é ladrão não é pastor pastor tem por princípio cuidar cuidar eu vim para que tenho vida é vida é vida e esses estão aí o que parece o que demonstra é que eles querem a morte é isso que eles buscam é isso que eles trazem é isso que eles estão oferecendo a morte parece que eles estão da mesma forma agindo como o pai deles que foi essa o contexto ao qual Jesus trouxe e o pai e o diabo e o diabo vem para Jesus oferecendo pedras no lugar de pães oferecendo quedas no lugar que de fato deveria ser de salvação em outras palavras oferece tentação no lugar de salvação é isso que essa turma oferece é isso que eles estão oferecendo e é bom nós resgatarmos aqui a essa a perspectiva dos direitos humanos porque o que o que o que mais é focado por esses ladrões é essa ótica é levar a cada um daqueles que estão sob a sua influência colocando colocando um óculos levar eles sob uma ótica de que existem pessoas que não são humanas a partir do momento em que a gente diz por exemplo que direitos humanos são para humanos direitos nós estamos assumindo que existem pessoas que não são humanas nós estamos dizendo que nós não conseguimos enxergar a imagem de Deus no outro e isso é totalmente oposto ao cristianismo a fé cristã é totalmente oposta a fé cristã nós partimos partimos do imago dei nós acreditamos na imago dei na imagem de Deus nós cremos nisso então se você é adepto se você é adepto de uma ideologia que faz com que você pense que existem pessoas que possam ser categorizadas como coisas e não conseguem vê-las como seres humanos como um outro como um próximo isso é maligno isso é do diabo isso é do diabo ah mas direitos humanos é para defender bandidos não direitos humanos é para que você não se torne também um bandido porque eu não preciso me tornar um bandido porque da perspectiva do do assassino do bandido não enxergar o outro talvez como um ser humano então eu não preciso me tornar ele ou igual a ele para fazer justiça porque a partir do momento em que eu me torno um bandido ou aliás eu uso as mesmas armas do bandido do homicida eu deixo de praticar justiça e passo a praticar crime e eu faço crime eu produzo eu sou agora um agente da morte eu sou agora um ladrão eu sou um homicida eu estou aqui para matar roubar e destruir e nós cristãos nós cristãos sempre zelamos pelo valor pelo valor do ser humano eu lembro-me muito bem que baseado por exemplo no salmo 49 os versos por exemplo 8 e 9 a 178 que diz homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida colocando aqui demonstrando o valor da vida pois o resgate de uma vida não tem preço não há pagamento que o livre baseados nos salmos como esse eu lembro de canções antigas que eram cantadas nas reuniões nos cultos canção por exemplo que dizia irmão e eu vou falar com você irmão você sabe o valor que tem uma alma nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro a prata o ouro do mundo inteiro é pouco demais para o valor de uma alma poder comparar irmão o valor de uma alma custou muito caro é necessário sentirmos por ela imenso amor zelando ensinando e orando e às vezes chorando devemos buscar todas as almas que Jesus comprou irmãos quantas vezes tem alma ao teu lado chorando sofrendo gemendo com um fardo pesado de dor se ela chegar se ela chegar perecer você é o culpado tenhas cuidado porque uma alma tem muito louvor é uma canção você lembra dela irmão o valor de uma alma custou muito caro é necessário sentirmos por ela imenso amor zelando ensinando e orando e às vezes chorando devemos buscar todas as almas que Jesus comprou irmão você lembra do ídio do mestre amado não foi um pedido mas ordem que ele nos deu como podemos ficar com os braços cruzados se ele de braços abertos por todos morreu lembrando abrindo parênteses ainda levou um bandido para casa lembra irmão o valor de uma alma custou muito caro é necessário sentirmos por ela imenso amor zelando ensinando e orando e às vezes chorando devemos buscar todas as almas que Jesus comprou irmão você sabe o valor que tem uma alma a gente se esqueceu disso esquecemos isso fomos chamados para cuidar para pastorear nós somos os agentes da trindade somos o representante de Deus que conseguimos enxergar no outro a humanidade que conseguimos enxergar no outro a imagem de Deus isso somos nós muito bem nós somos isso aí da nada estamos aqui não é um louvor antigo é um louvor antigo na verdade é bem basta a gente olhar para o governo de agora e para os pastores por exemplo pastor que que expõe os irmãos a aglomeração não conhece esse hino tem um bocado de pastor e pastora que não conhece esse hino se conhecesse esse hino não não voltaria a ter encontros presenciais até acabar a vacinação e termos então imunização de fato então está vendo essa é uma coisa que até o presidente pode dizer o presidente pode dizer assim ah mas tem pastor que não conhece esse hino e não vive assim porque que eu tenho de viver esse é o problema que nós estamos vivendo no Brasil esse é o problema que nós estamos vivendo no Brasil o presidente devia olhar para os evangélicos e ver da parte dos evangélicos uma repreensão absoluta ao seu jeito de cuidar da nação mas ele olha para os evangélicos para esses evangélicos e vê que esses evangélicos fazem a mesma coisa que ele ou pior ou pior porque afinal de contas ele ainda tem a justificativa da sua ideologia os evangélicos não tem justificativa nenhuma porque Jesus Cristo é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas então o segredo do governo é prover vida vida econômica vida de saúde vida em todas as áreas vida 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 com abundância todo mundo tinha de ter acesso a comida todo mundo tinha de ter acesso ao cuidado médico todo mundo tinha de ter acesso a recuperação todo mundo tinha de ter acesso a salário digno todo mundo tinha de ter acesso a trabalho justo e a salário justo enfim vida vida em abundância esse é o projeto de Deus para o governo esse é o projeto de Deus para qualquer um que tenha recebido o encargo de prestar serviço ao povo e nós não temos visto isso se a gente tivesse isso como política como ênfase nós não teríamos assistido o que nós assistimos no Jacarezinho que resultou em 25 mortos nós não teríamos assistido o que a gente assistiu em Manaus e ainda assiste em várias partes do país e que custou milhares e milhares de vidas nós não teríamos assistido a volta da fome nós não estaríamos melhor dizendo assistindo a volta da fome nós não estaríamos assistindo a volta da pobreza e da miséria isso só mostra meu irmão minha irmã que nós precisamos de uma nova política no Brasil e isso passa por eleições e eleições meu irmão passa por mim e por você isso é comigo e com você daqui pra frente a próxima tchau tchau